Agora o nosso helicóptero vai visitar o Cristo. Levi no... Levi... Já vai, vai pro Cristo. Dá um vento, cara. Dá um ventão. Dá um vento, dá um vento, dá um vento. 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 Dá um vento. Não, você pode mudar a câmera. Não, a câmera... Olha lá, bote, olha lá, na em cima. Ele tá indo agora por Cristo Mas já tem já Porque esses são mais caros Então mexer aqui Esse ainda Cada bateria é sete minutos Daqui a pouco vamos inventar um Que a bateria é uma hora Parece um mosquito da dengue Tu tava na praia brincando, foi? A boca sim A boca vermelha, não é? Eu tô vendo tudo azul Tá vendo aí, Davi? Eu tô vendo aí O que é isso? tem que ter um tem que ter um óculos a gente perde ele vai tem um pouco de medo ele tava na passarela, o negócio não voltou ele ficou lá e chamou tudo imaginado ele tem GPS, então ele volta como você tá vai acabar na bateria, ele vem até aqui sozinho aí ele para aqui em cima e desce se tiver acabando a bateria, ele volta sózinho quebrar o controle, ou não, o que é acontecer é maneiro, podia os filhos ser assim né não é não vem louco correndo beleza presta atenção no jeito